Descumpriu a ordem De que não saísse do país Aquilo é uma forma de sair do país Essa é uma questão A grande ignorância que existe Hoje no nosso jornalismo A ignorância do jornalismo Olha só isso aqui O lugar pela convenção De Viena O local onde está uma embaixada É território estrangeiro É por isso que tem essa inviolabilidade Então ali é território húngaro Então ele descumpriu A ordem de que não saísse do país Aquilo é uma forma de sair do país Essa é uma questão Outra questão De acordo Vamos ver pessoal O mapa mundial de acordo com a Globo Mapa mundial de acordo com a Globo Eu estava vendo aqui Fui pesquisar no mapa mundial Porque de acordo com a Globo A embaixada da Hungria É sair do país Aí eu fui dar uma olhada aqui Do mapa de acordo com a Globo Aí mapa de acordo com a Globo E não é verdade? Você está vendo? Eu estava vendo o mapa aqui Realmente ela está certa Olha, a embaixada da Hungria Ela realmente está aqui Não está no Brasil não Ela está ali no Oceano Atlântico De acordo com a Globo Se o Bolsonaro foi para a embaixada da Hungria Ele saiu do Brasil Realmente ela está certa Eu não sabia Mas depois de muita investigação Eu vi a bandeirinha da Hungria aqui E aí percebi Que a embaixada da Hungria Ela fica ali no Oceano Atlântico Realmente não está no Brasil Então o Bolsonaro saiu do Brasil Sem passaporte Sem nada É o que a gente vive hoje O jornalismo brasileiro O jornalismo brasileiro Nos ensina mais uma vez Se você entrar numa embaixada Você saiu do Brasil De acordo com a Globo News É assim tipo Meu amigo Está aí Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui Realmente ela está certa A embaixada fica boiando No meio do Oceano Atlântico Está longe do Brasil Está longe Não é em Brasília não Você está enganado Mas continua Porque ela fala mais besteira Vamos lá É que é natural Que a embaixada da Hungria Ou qualquer outra embaixada Dê asilo Asilo é um direito internacional Se ele foi lá Pedindo alguma coisa Pediu para permanecer ali Negar É que é ruim Dentro Até dessas convenções A ideia de que asilo É um direito Que todos têm Mas ele não está Sendo perseguido Portanto não é Um perseguido político Como é que é? Como é que é? Ele não é um perseguido político Olha só Pessoal Toda a narrativa Da idiota funcional Aqui é o seguinte Primeiro Que a embaixada Ela flutua Ou está boiando Ou está flutuando Flutuando em outro universo Da cabeça dela Se você entra Na embaixada Você está viajando Para outro país De acordo Então se eu entrar Na embaixada brasileira Aqui nos Estados Unidos Eu viajei para o Brasil Porra Olha só E o Fábio mentindo Para vocês Porra Sou mentiroso Porque eu falei Para vocês Já tem 12 anos Que eu não vou no Brasil Só que eu fui na embaixada Porra Estava mentindo para você Eu visitei o Brasil Quer dizer Se eu for na embaixada brasileira Eu visitei o Brasil Eu saí dos Estados Unidos Fui no Brasil E voltei Em 15 minutos 15 minutos É que na hora De entrar ali Na embaixada brasileira Que está em outro país Eu tive que sair Dos Estados Unidos Para entrar na embaixada brasileira E pô Esqueci dizer para você Então começa Com essa ignorância Dessa boçal funcional Depois o que acontece Aí ela vai e fala Que todo mundo Tem direito De procurar O asilo Mas o Bolsonaro Não está sendo perseguido Porra O Bolsonaro Não está sendo perseguido Meu amigo O Bolsonaro É o homem mais perseguido No mundo No dia de hoje No mundo É o cara mais perseguido Tudo o que acontece É perseguição Por exemplo O Felipe Martins Eu acho que é o Felipe Martins Um dos Martins É eu acho que é o Felipe Está preso Porque Um fake news Da mídia A polícia brasileira Gestapo Não investiga mais Ele fica olhando o jornal Deve ter alguém O seguinte Qual a sua função Da polícia federal Eu sou o leitor De jornal de esquerda Por quê? Porque quando um jornalista De esquerda Fizer uma denúncia Eu vou e prendo as pessoas Não preciso investigar É só ler o jornal Entendeu? É só ler jornal O papel da PF É ler jornal E ir atrás das pessoas Porque o jornal disse Aí ela diz Que o Bolsonaro Não está sendo perseguido Explica aí Qual foi o presidente Que teve que depor Por oportunar uma baleia Oportunar uma baleia Diz aí Qual foi o presidente Que teve Uma Que depor Porque alguém Lhe deu joias Diz aí Qual foi o presidente Que teve que Ter investigado Por entrar em uma embaixada Diz aí Qual foi ele Ah O Bolsonaro Ele foi para os Estados Unidos Fugindo Peraí O Bolsonaro Foi dos Estados Unidos Fugindo Só que voltou Entendi Ele fugiu Só que não Bolsonaro foi para a Argentina Fugindo Só que voltou Eu não entendo O cara que foge Mas volta Não faz o menor sentido Mas de acordo com ela Não tem perseguição política O Bolsonaro oportunou Sim a baleia É por isso Que ele está sendo assim E pegaram Nada no Bolsonaro Não tem prova de nada Nenhum crime Aí eles entram No telefone Aqueles que estavam Com o Bolsonaro Fazem uma Um Fiche expedition Para procurar crime E aí pegam Um cartão de vacina Cartão de vacina Falsificado Supostamente Aquele mesmo Que tinha O e-mail do Lula Esse mesmo Aí começa a investigar O Bolsonaro Então de acordo com ela Não tem perseguição Não é perseguição Vamos lá Olha o que ela fala Está contra essa justiça Isso é uma outra discussão A pessoa que recebe O embaixador húngaro Ele não tem Discutir as motivações Essa é uma questão Importante Outra É que ele foi Ficou um pouco E desistiu E saiu Mas aquilo é realmente Um pedido de abrigo Naquela embaixada Então ele tem 48 horas Para explicar E tomara que ele não Ele não faça pouco Da inteligência Dos brasileiros Parei 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 Quando ela falou Não faça pouco Da inteligência Eu parei Eu parei Não, não, não Para, para, para Como é que é Você falando de inteligência A pessoa que acabou de dizer Que se você entrar Na embaixada Você está indo Para outro país Meu Deus Essa pessoa falando De inteligência Parei Não quero ouvir Não quero ouvir Mas aqui pessoal Eu falei um pouco Das pessoas hoje de manhã Que a humanidade Infelizmente Teve que ver Ali na segunda guerra Que é você repetir Uma inverdade Mil vezes Na esperança De que aquilo Vire uma verdade Fugitivo Confesso Fugiu para os Estados Unidos Pelo amor de Deus Fugiu para os Estados Unidos Mas voltou Assim que ele Precisou voltar Ele voltou Fugitivo Confesso De onde? Agora Joias Não deu certo Móveis Não deu certo Cartão De vacinação Tem um cartão De vacinação Também não deu certo Olha Tem um caso De uma importunação Da baleia Também não deu certo Vamos tentar agora Uma visita A embaixada Da Hungria E é assim O brasileiro Já entendeu O que está Qual é o plano O que Quero puxar O que o Silvio Disse Sexta-feira Áudios Gravíssimos Do Mauro Cid Aí vem Uma cortina De fumaça Em cima O desfecho Da Marielle Que não é o desfecho Que essa turma Que quer prender Jair Bolsonaro Esperava Desenterra Já não deu Já não deu baleia Cartão Jóias Móveis Vamos Desenterrar Então agora Uma visita A Hungria Agora O que fica Muito claro Desde que Jair Bolsonaro Saiu da presidência É que ele Mexeu Nas vísceras De um sistema Podre Ele mexeu Muito Ele expôs As vísceras De um sistema Corrupto Emaranhado O judiciário O legislativo O executivo Parte do exército E ele expôs Isso tudo É por isso Que essa perseguição Vai continuar Enquanto isso O presidente Da república Recebe cartinha De amor Do Hamas Do grupo terrorista Que degola bebês E aí Tá tudo bem É meu amigo Essa é grande verdade Agora olha só O carinha No New York Times Vamos ver Então Essas imagens Mostram Que o ex-presidente Chegou Na Embaixada Da Hungria O dia 12 De fevereiro Quatro dias Depois Das buscas E Apreensões Da PF E ele Ficou lá Por duas noites Durante o carnaval Na verdade Ele passou O carnaval Na embaixada Da Hungria E a gente No New York Times Analisou Muitas gravações De quatro câmaras De três dias Dentro Da embaixada E O ex-presidente Não saiu Até o dia 14 De tarde E entre esses Duos momentos Ele Ele Basicamente Não saiu Ele não saiu Da parte residencial Da embaixada E E essa foi Surpreendente Para a gente Na New York Times Porque, claro O contexto Das investigações Contra o ex-presidente E os aliados dele E também É bem raro Para um líder Líder mundial Se hospedou Numa embaixada Assim Então As gravações Sugerem Que o ex-presidente Estava tentando Pedir Asilo político Da embaixada Da embaixada Então Então aqui Pessoal O ponto Aqui Interessante Esse carinha Escroto Esse esquerdista Ele é O carinha Responsável Pelo New York Times No Brasil Então Ele é O responsável Por ter Liberado A imagem Que Do Bolsonaro Na embaixada Da Hungria O ponto Aqui Que nós Temos que Analisar É você Ouvir o que ele Fala O Bolsonaro Chegou no dia 12 Lembra que eu falei Para você E aí O jornalista Que não faz Investigação Nenhuma Ele mesmo Fala que Bolsonaro Chegou no dia 12 E Bolsonaro Ficou dois dias Na embaixada Sendo que Eu mostrei Para vocês Que o Bolsonaro Fez uma postagem No dia 12 Às 3 da tarde Chamando o povo Para o dia 25 Onde ele Estaria presente Então Aqui você Olha só Escuta de novo Para você entender Porque você pode Mostrar isso aqui Para os seus Essas pessoas idiotas Que você conhece Escuta o que ele fala Olha só Ó Então Essas imagens Mostram Que o ex-presidente Chegou Na Embaixada Da Hungria O dia 12 de fevereiro Quatro dias Depois 12 12 de fevereiro Aí a gente O que nós mostramos Para você Nós mostramos Para você A postagem Do presidente Bolsonaro Chamando para Manifestação Quando é Que é a postagem 12 De fevereiro 12 de fevereiro A postagem De 12 de fevereiro E na postagem O que ele fala Olá amigos De todo o Brasil Em especial De São Paulo No último domingo De fevereiro Dia 25 Às 3 da tarde Estarei Na Paulista Estarei Na Paulista No dia 25 Estarei Na Paulista Ou seja O presidente Já provou Provou Que estaria Na Paulista No dia 25 Então isso aqui Já está comprovado Que tudo Não passa De uma farsa Comprovado Isso aqui é prova Cabal É incontestável Você tem aqui Um presidente Que chegou No dia 12 E no mesmo dia 12 Já tinha marcado Com o povo De estar presente No dia 25 Então como que essa pessoa Planejava fugir Ou planejava pedir asilo Se essa mesma pessoa Já disse Que estaria presente Então Já está comprovado A grande mentira Dos jornais brasileiros Mais uma vez Para você Então isso aqui É para você mostrar Para as pessoas Fábio Quem é esse cara As pessoas estão perguntando Esse carinha É esse aqui Agora você vai saber Quem ele é Muito bacana Com o Jack Nick Que é o correspondente Do New York Times No Brasil A conversa foi super agradável Falamos das políticas públicas Do nosso ministério Do governo do Brasil Das políticas da cultura Para esse novo mandato Do presidente Lula Então é isso aí Um beijo para todo mundo Estamos aqui trabalhando Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you New York Times Happy birthday to you Yeah Que boa É esse carinha Vou voltar aqui Para você ver de novo Se a gente consegue Botar lá no começo Aqui do New York Times Vemos aqui No prédio do jornal Uma conversa muito bacana Com o Jack Nickas Que é o correspondente Do New York Times No Brasil A conversa foi super agradável Falamos das políticas públicas Do nosso ministério Do governo do Brasil Das políticas da cultura Para esse novo mandato Do presidente Lula Então é isso aí Um beijo para todo mundo Estamos aqui trabalhando Happy birthday to you Happy birthday Ou seja É um esquerdinha É um esquerdinha desses aí Que simplesmente Está trabalhando Para o governo Lula Trabalha em prol Do governo Lula O governo Lula Ele Você tem que Entregar O governo Lula Ele tira dinheiro Da educação Ele tira dinheiro Da justiça Ele tira dinheiro Do hospital Do médico E ele coloca dinheiro Na comunicação Então nesse aspecto O Lula Ele está sendo Inteligente Você vê Ele tira dinheiro De todo esse lado Porque olha só Pensa comigo Aqui nos Estados Unidos Eu repito para você sempre A percepção É nova realidade O que cria uma percepção Como a Ana Paula Mesmo falou A percepção é criada Com repetividade Você repete uma coisa Muitas vezes E essa repetição Ela traz uma percepção De realidade Então por isso Que existe o ditado Que diz Se você falar Uma mentira Mil vezes Essa mentira Se torna verdade Nós sabemos Que uma mentira Nunca vai se tornar verdade Mas era a percepção Da verdade Então a percepção De que aquilo É verdade Quem cria percepção É a mídia Então por exemplo É muito mais fácil Você botar dinheiro Na mídia E fazer com que a mídia Crie uma percepção De que a economia Está funcionando Do que você realmente Tentar fazer a economia Funcionar Entendeu? Então se a economia Está estagnada Se a economia Está caindo um pouquinho Mas você coloca dinheiro Na mídia Para mentir E dizer que a economia Está bombando A percepção Muitas vezes Da população É que a economia Está bombando Porque eles estão Escutando Estão ouvindo dizer Que a economia Está bombando Então eles fazem isso Então você tem que ter Muito cuidado O que é o que é o que é o que é